Ora, boas pessoal! Então, como é que vocês estão? Hoje trago-vos mais um vídeo das minhas aquisições de videojogos dos últimos tempos e hoje trago-vos 7 jogos de consolas da Sony de Playstation 1, Playstation 2 e Playstation 3 e no fim tenho uma surpresa para vocês. Espero que tenham visto os meus últimos vídeos, espero que tenham gostado das minhas aquisições, espero que tenham deixado alguns comentários por lá porque é sempre bom ouvir feedback vosso, seja negativo ou positivo. Ora, então vamos começar com os jogos. Primeiro jogo é um jogo da Playstation, o MTV Snowboarding. Na altura da Playstation, quando era mais novo, tinha a demo do jogo. Foi mais uma demo que eu joguei muitas vezes e o jogo era... eu gostava muito do jogo porque tinha uma jogabilidade fantástica. Só que na altura, claro, não, não. Era mais um daqueles que não tinha dinheiro para comprar o jogo. E finalmente consegui comprar este jogo no Ebay. O jogo está completo. com o respectivo manual também em excelente estado. O CD... deixa-me mostrar. Aqui está. Este jogo é um jogo da THG, a empresa que abriu valência há uns tempos, que até andaram a vender alguns estúdios. Mas o jogo na altura era fantástico e tinha uma banda sonora fixa. Temos aqui bandas como Blink 182 ou 182, como vocês dizem. Estou-me a cagar. E uma das minhas bandas preferidas, que por acaso vi um concerto deles, o segundo concerto deles que vi no ano passado, são os Fear Factory. Infelizmente a música que tem no jogo é Cars, que é uma balenta porcaria. Passando à frente. Eu agora tenho mais três jogos para a Playstation 1. Estas vezes comprei os três juntos por 20€ no leilões. Esqueci-me de... Vou voltar só um bocadinho atrás. Esqueci-me de vos dizer que estes eu comprei no Ebay por cerca de 6 libras, já com portes. Ora bem, agora os três seguintes, não é? Como eu estava a dizer, 20€ os três. No leilões. Os três já com portes incluídos. Eu vou começar então pelo primeiro, o Die Hard Trilogy. Que para quem não sabe, isto é... Tem três jogos cá dentro. Referentes aos três filmes do Die Hard com o Bruce Willis, de quem eu sou grande fã. Dessa saga. Já são uns filmes antigos. E enquanto lembro-me quando era pequeno, jogava isto em casa de um amigo meu. E o jogo, como disse, tem três... São três jogos. Tem o Die Hard, que é em terceira pessoa. Em que temos que andar lá a matar o pessoal todo. O Die Hard 2, que neste caso é referente ao filme, ao assalto ao aeroporto. Já é um shooter. É uma espécie de um FPS. E o terceiro, o Die Hard da Vingança. Temos que andar lá com o taxi. Para quem viu o filme sabe do que estou a falar. O Bruce Willis tinha que... Desarmar umas bombas lá na cidade. E até neste jogo, no Die Hard da Vingança, passas o mesmo. Temos um taxi. Temos que ir de um ponto ao outro, rapidamente, com o taxi. Para conseguir desarmar as bombas. De salientar que este jogo saiu em 1996. E como podem reparar, a caixa é das antigas. É um bocado mais pequena. Nem diz aqui Playstation aqui em baixo. O manual é enorme. Só para terem uma ideia da grossura dele. Claro que é um jogo antigo. Tem um bocado de uso, mas... De resto... Excelente compra. O segundo jogo neste pack de 3. É o Cypher Filter 2. Este por acaso tive. E eu penso que cheguei a acabar. E eu sou grande fã de Cypher Filter. O primeiro jogo também adorei. O segundo também gostei bastante. É um jogo composto por dois CDs. E o jogo também está completo com um manual. E lembro-me na altura de... Que isto está para jogar a dois. Em acrado dividido. Um contra o outro. E só que na altura nós éramos um bocado inocentes. Porque se nós jogávamos na mesma televisão. Com o nosso amigo. Naquele era acrado dividido. Basta olhar para o acrado do nosso amigo. E víamos onde é que ele estava. Ou seja, era mesmo muito fácil matá-lo. Então eu na altura. Como era uma pessoa muito à frente. Lembro-me que... Meti uma espécie de um pau por cima da televisão. Com um pano. A dividir. Como é que eu vos ia te explicar? Mais ou menos. Pronto. Que ele ficava assim. Um pano. A meio do ecrã. Então nós tínhamos os ejaculados à televisão. E assim não conseguíamos ver para o outro lado. Ou seja. Assim dava mais pico a jogar. E... Quando recebi este jogo. Por acaso falei com esse meu amigo. Ou quem eu jogava. Mal eu falei do jogo. Ele lembrou-se logo que nós jogávamos assim o jogo. Com o ecrã dividido. E com a tal bandeira que nós chamávamos. Ou era um lenço. Um pano. Que metíamos para não espreitar para o jogo um do outro. Pronto. Agora o terceiro jogo. deste pack. É o Dino Crisis. Um jogo da Capcom. Os mesmos produtores do Resident Evil. Como diz aqui. É um jogo. Também. Eu sei que na altura joguei. Mas não acabei. Porque também dá completo. Manual. Eu lembro-me que na altura joguei. Mas também não gostei a acabar. É tipo um. Survivor Horror. Ou como vocês quiserem dizer. Nem sei dizer muito bem Horror. Ou Horror. Não sei. Mas o inglês também não é muito bom. Eu lembro que o jogo era. Tinha muito. Tinha muito. O ambiente de Resident Evil. Quando nós estávamos numa ilha. Acho que penso que fomos resgatar um grupo. Que estava lá. Já não lembro muito bem. E tínhamos que matar os inimigos. Que neste caso eram dinossauros. Agora vamos passar. Para. Os jogos da Playstation 2. Então aqui estão os jogos da Playstation 2. O primeiro que comprei no Ebay. Este é um dos meus jogos preferidos da Playstation 2. Que é o The Bouncer. Não sei se muita gente conhece. Este jogo foi feito pela Square Soft. Que agora penso que seja a Square Enix. Os meus produtores de Final Fantasy. E este jogo é fantástico. É um jogo de luta. Porrada mesmo. Porrada a valer. O jogo veio. Veio muito bom. Com um manual. Que é um panfleto publicitário ao guia. Comprei no Ebay por. Se não estou em erro. Mais ou menos 8 libras. Usado. 8 ou 7 libras. Já não me recordo. E como este era um dos meus jogos preferidos da Playstation 2. Tinha que o ter. Andava à procura dele. E encontrei o bom preço. O jogo basicamente. Controlarmos 3 personagens. Durante o jogo. A personagem principal é o Sian Barza. Que é o que está aqui na capa. Onde temos que. A namorada dele é raptada. E ele. Tem que ir à procura dela para salvar. E então temos mais. Dois amigos. E o jogo é. Eu considero o jogo no estilo de Streets of Rage. Mas neste caso em 3D. Só que tem elementos de RPG. Porque vamos. Vamos evoluindo dois personagens. E. Como é que ele tem. 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 Tem várias. Fases de luta. Aquilo tem uma cutscene. Depois a. Lutamos. Mais uma cutscene. Mais luta. Então sempre que. Aparece uma. Uma parte de luta. Podemos escolher qualquer das personagens. Pelá-me ter acabado o jogo. Inúmeras. Inúmeras vezes. O jogo não é muito longo. E. E. Ia evoluindo. As personagens. E sempre que chegava ao fim. Elas ficavam com. Como eu já tinha evoluído. E ao continuar. A começar o jogo de novo. Podia continuar com elas. E então evoluí-as tempo ao máximo. E. Joguei vezes e vezes sem conta. O segundo jogo foi um. Comprei na. Cash Converters. Foi a primeira vez que fui à Cash Converters. No Porto. À Bredovia Catarina. Que é o. Lord of the Rings. O primeiro da. Da série da Playstation 2. Assim. Consegui completar a coleção toda. Era o único que me faltava. Agora. Cumpri por 2,20€. Pena ter aqui o selo da. Da. Da Infor Jogos. Eu ia tentar tirar. Só que ele vai ficar ali com a marca. O jogo também está completo. Com o respectivo manual. Lá na Cash Converters. Encontrei muita coisa. Mas. A única que me interessava. Era mesmo. Este jogo. E por 2,20€. Achei um. Um excelente preço. Ora bem. A seguir. Foi uma grande aquisição que eu fiz. O. Eu vou-vos falar um bocado. Do como é que eu encontrei isto. Eu. O meu computador avariou. Aqui há um. Aqui há uns dias. E então tive que comprar um disco rígido novo. E então fui procurar. E tive que ir à. A Media Market. No Parque Nascente. Em Rio Tinto. Fui lá procurar um disco. E passei pela secção de jogos. E encontrei. Esta relíquia. O Deus X. Human Revolution. Collector's Edition. A 40€. Eu cheguei a casa. Fui. E. Fui a nossa página. A nossa não. A nossa. Vossa página. Do Facebook. Do Videogamers PT. E perguntei se era um bom preço. E o pessoal do todo disse que era um bom preço. Após isso recebi logo. Duas mensagens. De dois amigos. De um amigo e de uma amiga minha. A perguntar. Em que Media Market. Eu tinha visto esta edição a este preço. Pelo que eles me disseram. Era um grande preço. Esta edição na game está a 80€. Eu comprei por 40€. Mas uns dias depois vim a saber. Que andaram a vender esta edição. A 10€ na Vortan. A edição ainda está selada. Eu não a vou abrir. Porque eu tenho um jogo na Playstation 3. Foi a oferta do Plus. E este jogo vou guardar para daqui a uns anos. Vou guardar assim selada. Porque da maneira que o nosso país está. Quando chegar a velho não vou ter reforma. Graças a este governo de merda que temos. E então pode ser que consiga vender isto por algum dinheiro. E ter dinheiro. Já que não vou ter reforma. Não é? Estou a brincar. Espero bem que tenha reforma. Mas o que eu duvido. De salientar que. Isto é uma edição limitada. Existem 20.000 cópias para a Playstation 3. 20.000 cópias para a Xbox 360. E 20.000 cópias para a PC. Aqui tem um número de série. A minha é 15.925. Eu não sabia disto. Só quando fui lá comprar é que reparei nisto. Já vi o que é que isto tem por dentro. Eu não abri isto. Mas estive bem no Youtube. Pois tenho o jogo. Tem um boneco. Uma action figure do Adam Jensen. Jensen. Ou... Adam Jensen. Como queiram. Acho que é articulada pelo que eu vi. Traz um artbook. E traz um DVD de bónus. E mais uns itens para o jogo. O jogo é uma espécie de... De um FPS RPG. Eu já estive a jogar e estou a gostar do jogo. Tem um grafismo fantástico. Mas ainda não joguei muito. Por isso não posso falar muito sobre o jogo. Só de referir mais uma coisa. O jogo estava embalado lá. Só que estava um bocado... O plástico estava um bocado roto. E eu falei com o empregado. E disse que isto era para ele. Eu não abri para ficar na minha coleção. E ele tirou o plástico. E embalou outra vez. Lá na loja. Sei que não é o plástico oficial da Sony. Mas ele também já não vinha. Nem sei se estas edições vêm assim embaladas. O que é certo é que ele embalou-me. E está embaladinho. Para não estragar. E daqui a uns anos. Se eu precisar de dinheiro. Para vender. Agora por último. Uma consola. Que pouca gente sabe que eu comprei. Eu já comprei ano passado esta consola. Só que acho que fui um bocado burro. E comprei ela logo no inicio. Que é a PS Vita. Eu comprei a PS Vita ano passado. Um mês depois dela ter saído. Arrependi-me. Porque não havia muitos jogos. Na altura. E então eu decidi comprar. Semana passada. Que ela agora baixou de preço. Porque como eu tenho o Plus na Playstation. Agora estão a oferecer muitos jogos para a Vita. E então eu decidi. No último mês eles ofereceram o Gravity Rush. Que é um jogo que eu estava. Tinha muito interesse. Em. Em jogar. Oferceram também o iPod 3048. De quem eu sou grande fã. E eu por acaso tive o jogo. Quando comprei a Vita. Oferceram também o Uncharted Golden Habits. Que por acaso também já tive. No próximo mês vão oferecer o Metal Gear Solid HD Collection. Que eu quero muito jogar na Vita. E adquiri porque ela está a 200€ agora. E acho que agora. Adquiri. Como já disse. Por causa do Plus que está a oferecer muitos jogos. E acho que é tudo. Estamos falados sobre. Sobre a PSP. A PSP não. PS Vita. E as minhas aquisições. Espero que tenham gostado das minhas aquisições. As minhas aquisições. Do vídeo. E peço desculpa pelos cortes que tenho no meio. Porque a minha câmera só filma 8 minutos e 14. Cada vez. Então tenho que estar sempre a interromper. E depois tenho que editar os vídeos. Por isso é que vocês veem alguns cortes no vídeo. Pronto. E deixem os vossos comentários então. Que eu gosto sempre de ouvir o vosso feedback. E digam o que acham dos jogos. Se for umas compras. Se for mais. Se for mais. Pronto. Essas coisas. Ok. Fiquem bem. Um grande abraço. E até a próxima.